Música Oi gente linda, hoje a dica que eu quero dar é sobre um filme Um filme que está disponível no Netflix e também tem um livro com o mesmo nome, que é Olga Esse aqui é o livro, Olga Meu livro está bem bagaçadinho, gente, porque além de eu ter comprado ele num sebo Faz muito tempo Deve estar fazendo agora uns 25 anos que eu tenho esse livro E eu já perdi as contas de quantas vezes eu li E aí quando lançou o filme, eu fiquei muito empolgada pra assistir, né? Eu queria ver E é um filme nacional E ele conta a história Não se preocupe, eu não vou dar spoiler, tá? Alguns só Ele conta a história de uma alemã judia comunista chamada Olga Benário Uma mulher linda Era uma mulher de 1,85m mais ou menos Olhos azuis, cabelos negros E ela viveu na Alemanha de Hitler Então eu penso, uma alemã judia comunista Sob o tacão do nazismo E ela decide fazer o que? Se refugiar na União Soviética Porque era o governo do Stalin E na União Soviética Ela já tinha treinamento na Alemanha Pra ser uma militante E na União Soviética Ela se transformou numa espiã de elite Então ela manuseava todo tipo de arma Sabia armar e desarmar bomba Enfim E ela foi escalada Pra vir pro Brasil Escoltar o brasileiro Luiz Carlos Prestes Que também estava Na União Soviética Depois que ele tinha realizado A coluna Prestes E gente É muito legal Porque Os dois vêm com um nome Passaporte falso É uma história real Que realmente merecia Virar uma história de cinema E eles vêm num navio Fingindo que são um casal rico Em lua de mel Vocês sabem, né? Cabine de navio e tal É pequenininha Aí o balanço do mar Encosta o pé no pé A mão na mão E rolou aquele clima de romance E os dois Que eram um casal falso Acabaram se apaixonando A questão é que os dois Estavam vindo pra cá Com motivos políticos Que era pra depor O governo Vargas E liderar Um movimento de Tomada de poder, né? E De cunho socialista Então, assim No Brasil Estava na cara Que não ia dar certo Era uma visão Um pouco romantizada Mas em história Vocês sabem que Não tem como a gente Criticar esse tipo de coisa Porque Nós caímos no pecado De cometer anacronismo, né? Que é julgar Intenções Ações De pessoas Atos De gente Que viveu em outros tempos Em outros lugares Diferentes do nosso Nós não podemos Em história Julgar com o nosso olhar Que nós temos Dos nossos dias E do nosso tempo E do lugar onde vivemos E acontece que Esse movimento Que eles vieram Para organizar Chamada Entendona Comunista Deu ruim Deu muito ruim O Vargas Inclusive usou isso Como pretexto Para implantar A ditadura do Estado Novo Que os comunistas Estavam Tomando o poder E o Prestes e a Olga Acabaram presos Eles acabaram presos E o filme Vai mostrando tudo isso De uma maneira Sensacional Porque agora Com a Olga presa Ela e o Prestes Quando os dois São levados Para a sede Da polícia Do Rio de Janeiro Eles são colocados Num elevador Daquele de porta de ferro Porta sanfonada E ali Quando fecha A porta do elevador É a última vez Que os dois Se veem na vida Ela já estava grávida Ela já estava grávida E eles não sabiam Para não Contar o restante Do filme Eu só quero assim Instigar vocês A assistir Porque mostra Um período Da história do Brasil Muito polêmico E O mais bacana Não é bacana Para a história Mas é bacana Para o filme É que a Olga Ela vai ser Deportada Para a Alemanha E ela vai parar Num campo De concentração Nazista E para fazer Esse campo De concentração O Jaime Monjardim Ele conseguiu Uma fábrica De tecidos Antiga No Rio de Janeiro Mais especificamente Em Bangu E ela foi Transformada Num campo De concentração Gente É sensacional É um trabalho Digno assim De Oscar Porque nevou Em Bangu E Bangu É um lugar Bem agradável Assim No verão Chega a 42 graus Com sensação térmica De 48 graus Tipo a sede Filial Porta de entrada Sala de espera Do inferno Só está quase Para ver Satanás Cara a cara Então ali nevou E quando você Assiste o filme Você vê Aquelas cenas Você se sente Na Alemanha No inverno alemão Essa é uma produção Sensacional É um filme Que vale muito A pena E que retrata Não só O período Vargas Como também Um pouco Da política Nazista E da movimentação Das esquerdas Aqui no Brasil O filme Foi inspirado No livro Do Fernando de Moraes Né Olga E quem tiver Curiosidade Também Deve Encontrar fácil Nos selos Por aí Certo? Boa semana Para vocês E até O próximo vídeo